Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o trechinho hoje da Bíblia, da Sagrada Escritura que eu trago para nós orarmos nesta tarde é extraída do Salmo capítulo 30, versículo 5. Diz a palavra, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Será que Deus tem alguma palavra para as nossas noites escuras da alma? Sim, Ele tem uma palavra para as nossas noites escuras. E a promessa está justamente neste Salmo 30, versículo 5, que acabamos de proclamar. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, assim a alegria, ela vem pela manhã. O desespero não terá a última palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. A tristeza não durará para sempre. Você pode até neste momento estar triste, abatido, mas esta tristeza não vai durar para sempre, não vai. A nuvem pode esconder o sol, mas não pode eliminá-lo. A noite pode atrasar o amanhecer, mas não pode, em hipótese alguma, derrotá-lo. Amanhã chega, talvez não tão rápido como você quer, como eu quero, mas ela vem, e ela vem com alegria. A alegria vem, e ela vem, porque Jesus também vem. Assim como ninguém pode impedir que Jesus chegue na tua casa e na tua vida, também ninguém poderá impedir que a alegria chegue na tua casa e na tua vida. Sim, a alegria vem, porque Jesus também vem. A alegria virá, porque Deus ama você. Quando nós afirmamos que Deus é amor, nós estamos dizendo que Deus é a alegria, que Deus é a verdadeira felicidade. A alegria vem, amados. Preste atenção nela. Espere por ela, como você espera amanhecer o novo dia. A alegria vem, assim como você espera que esta pandemia passe, e você possa voltar de novo para os seus afazeres que eram tão normais há dias atrás. A alegria vem, espere-a, como você espera ansiosamente fazer as coisas como você fazia dias atrás e que agora não pode mais, por causa de uma nuvem pesada que está sobre o mundo. A alegria vem, espere-a, como você espera amanhecer o novo dia. A alegria vem, como Jesus também vem. O choro vem para todos. O sofrimento nos deixa com o rosto inchado e muitas vezes com o coração pesado. O choro vem, a tristeza vem. A pandemia também vem, mas a alegria também virá. A alegria tomará o espaço total do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida. Sim, a alegria retornará aos nossos corações. A escuridão vem, mas amanhã também vem. Ninguém pode impedir o amanhecer. A noite pode ser traiçoeira, a noite pode ser longa, a noite pode ser triste, mas ela não poderá impedir que amanhã chegue. A tristeza pode durar a noite toda, mas deixará certamente o espaço da totalidade para a alegria. A tristeza pode durar a noite toda, mas não durará por toda a vida. O choro pode durar uma noite, diz o Salmo 30, versículo 5. Mas a alegria vem pela manhã. Acredita nisso. Por mais que nós estejamos enfrentando neste momento uma nuvem escura, uma nuvem pesada, uma nuvem sobrecarregada, acredita porque a alegria virá pela manhã. Essa nuvem não vai durar uma vida toda. Ela não pode impedir o nascer do sol. Ela não pode impedir a chegada de Jesus. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Por sua dolorosa paixão, Senhor Jesus, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Eu te convido agora a estender as suas mãos junto a esta tela do teu celular, do teu computador. Porque nesse momento eu quero te convidar a orar comigo, porque juntos somos mais, juntos somos invencíveis, juntos somos imbatíveis. Eu te convido a estender as suas mãos sobre esta cruz e com fé você orar comigo neste momento, pedindo ao Senhor a libertação de todo este mal, de toda esta desgraça, de toda esta pandemia que está acometendo o mundo e que está trazendo pânico, ansiedade, depressão e mortes. São tantas vidas que estão sendo dilaceradas, tantas vidas que estão indo embora, nem velório, meu Pai, eles podem ter. Tantas vidas estão indo embora. E nós clamamos a ti neste domingo, pedindo a ti, que é o Senhor Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Senhor Absoluto, que o Senhor neste momento tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. E entre em nossas casas. Nós estamos impedidos de ir até a igreja, estamos impedidos de ir até a Eucaristia, mas não estamos impedidos que o Senhor entre em nossa vida e em nossa história. Diante de ti, Jesus, clamamos o teu sangue libertador e poderoso. Clamamos o teu sangue, Senhor, sobre nossas casas, os hospitais, os enfermos, os doentes, as UTIs, os que estão neste momento enfrentando não só o coronavírus, mas tantas, mas tantas outras doenças e enfermidades. Nesta tarde, nós suplicamos a ti, Jesus. Humildemente nos colocamos aos teus pés, como fizeram tantas pessoas na Sagrada Escritura. Quantas pessoas que aos teus pés humildemente rogaram a ti e com misericórdia o Senhor as atendeu. Nós também pedimos a ti, Senhor, que venha em nosso favor, que venha em nosso socorro, porque sem ti nós não podemos nadar. Lá no Evangelho de São João existe uma passagem muito profunda que diz, sem mim nada podereis fazer, e nós sabemos disso. Por isso, Jesus, com uma multidão neste momento, às 15 horas, nós unimos em preces, nós unimos em clamores e pedimos insistentemente a ti, tenha piedade de nós nesta tarde, neste dia. Nós ouvimos hoje, na tua palavra, preparada especialmente para essa live, gotas de esperança, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, até porque a nossa alegria é vós, Senhor nosso Deus. Nós sabemos, Senhor, dos nossos pecados, nós sabemos, Senhor, também todas as nossas misérias, mas que o Senhor tenha piedade e compaixão de todos nós. Está difícil, Jesus, para muita gente, está difícil, Senhor, para todos nós. Tem gente que está parada, tem gente que está desesperada, porque o problema não é só da saúde, o problema também é geral, é um problema que afeta os trabalhadores e trabalhadoras, é um problema que afeta diretamente aqueles que ganham o seu pão de cada dia. Já não estava fácil antes, agora está ficando ainda pior, mas nós cremos, Jesus, que o Senhor abrirá portas e soluções para tudo o que está acontecendo. Nós cremos em Ti, nós sabemos que estamos nesta tempestade, nós sabemos que o barco de vez em quando até parece que vai virar, parece que vamos entrar em algum momento nessa tempestade e vamos desaparecer, mas nós cremos como os discípulos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas, nós cremos, Senhor. Te pedimos, Senhor, nosso Deus, que neste momento nós possamos, através da nossa fé, independente se você é católico, se você é evangélico, seja lá você o que for, neste momento nós apenas unimos as nossas orações e nossas preces e clamamos ao Deus de misericórdia. As crianças também estão com medo, as crianças também estão em pânico, as crianças não estão compreendendo o que está acontecendo e nós sabemos, Jesus, não dá para maquiar a realidade, nós sabemos, nós sabemos a real, nós sabemos o perigo do que estamos enfrentando, mas nós sabemos muito mais ainda do Teu poder. é nas Tuas mãos que nós colocamos essa tarde, Senhor, todos os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, é nas Tuas mãos que nós colocamos, Senhor, tudo aquilo que está nos abalando, psicologicamente falando, porque é muito difícil você encontrar alguém neste momento que não esteja ao menos um pouco com medo, um pouco inseguro, é muito difícil você encontrar alguém que esteja 100% encorajado e nós precisamos, Senhor, da Tua força e do Teu poder para que nós possamos sobressair sobre essa dificuldade, sobre essa enfermidade, sobre essa pandemia que nós estamos enfrentando, é por isso que nós todos os dias estamos nos reunindo às 15 horas para levantar um clamor a Ti e pedir que o Senhor venha em nosso auxílio, porque sem Ti não podemos absolutamente nada, Senhor Jesus, sem Ti não podemos nada, Senhor nosso Deus, Deus, derrame as Tuas graças em todos os países, principalmente aqueles que estão no epicentro desta situação, tantas mortes diárias, caminhões cheios de cadáveres, ruas com cadáveres, não se pode nem fazer um velório digno para aqueles que morreram, tem que ser enterrados, alguns incinerados às pressas, Senhor nosso Deus, confiamos em Ti, confiamos, Senhor, na Tua misericórdia, confiamos, Senhor, que tudo isso vai trazer uma mudança profunda e radical no coração do homem, acreditamos, Senhor, que este momento que estamos enfrentando vai mudar o direcionamento e aquebrantar o coração de muita gente, nós sabemos que não somos melhores do que ninguém, nós sabemos que não somos mais do que ninguém, que um vírus aparentemente tão simples nos colocou na fragilidade da existência humana, há poucos dias nós éramos livres, entre aspas, falando de ir e vir para onde queríamos, e agora estamos trancafiados dentro de nossas casas, que aprendamos a dar valor à nossa liberdade, à empatia, o amor e o respeito ao outro, ao próximo, que nesta tarde de domingo nós possamos levantar juntos, nesta live gotas de esperança, um clamor ao nosso Deus, e aí Obrigado.